Oi Jefferson, olha olha olha, Oi Jefferson, o tipo mano K2, o tipo, o Jefferson, segura, segura, ô mano, ô mano, sai mano. Salve galera, começando mais um vídeo aqui, Censa, boa noite, ô Christopher, ó mano, essa aqui que é a famosa Matilda, isso, boa noite, a Matilda se encontra nesse local, olha mano. Tá dando os picos, lá no fundo, lá fica no vermelho mano, quer ver? Com licença, meu nome é Felipe, tô com o Jefferson, Christopher, a gente pede licença, o rapaz que, chamado Everton, a gente entrou em comunicação mais cedo aqui, você tá aqui, ó mano, isso, se aproxime, olha isso, impressionante galera, ó. Olha, ó, isso, se aproxime aqui da gente, deixa eu pôr aqui, ó, olha isso cara, vai se aproximando aqui, ó galera. Rapaziada, é, a história aqui é pesada, mano, por causa mais desse rapaz, né, tirar a própria vida, velho. Não é nem pesado por causa da veinha, é mais por causa da... Assim, é gelada aqui, né? Sim, tá fria, cara, de dia tava, não, no cômodo lá onde ele tirou a vida dele, tava bem, tava bem quente, né, Jefferson? Ó, olha. Seringa? É, isso aqui é dos animais que ela cuidava, mano. Mancha, seringa? Ah, lá de cavalo lá, foto do cavalo lá. Escutou? Escutei, voz, a minha mochila lá, galera, deixei lá no canto. Escutou a voz? Escutei. Parece uma tosse, né, de senhora? É a dona Matilde que tá aqui? Se quiser tá se manifestando Essa cadeira caiu de dia aqui Caiu Ela tava de pé, ela deitou Sei lá Fizemos, ela conseguiu entrar em comunicação com ela Daqui a pouco a gente vai tá ligando aqui um pouco Mas daí o que deu ela? Tudo mal? Não, ela é de boa, ela falou pra gente Voltar, só que deu pra ver com o menino O Everton falou que não era pra voltar Por causa do que aconteceu Ó, isso aqui é um dos lencinhos dela Ó o lencinho Ele tirou a vida dele Ó o barulho que traz Quer ver? Vamos tá indo ali no local onde ele Tirou a vida Onde ele tava Tá fria né mano Com licença Galera Vou pôr minha câmera aqui na Pra tá mostrando aqui Pôr na cabeça aqui Licença Não chegamos a entrar aqui né Jefferson Não, só olhando por fora né Qual K2, qual K2? Ô, 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 ô Cuidado aí, olha aqui Olha aqui que ele foi Olha isso Foi no vermelho né Foi no vermelho, é ele cara Foi aqui que ele é? Não, foi lá pra trás Olha o K2 Tá caindo cara, olha o K2 Não balança, não balança Vamos lá Olha ali, ali, ali Mano do céu Nossa O que que é? Tem um bicho aqui cara Meu Deus Olha o K2 Que isso mano Eu tenho que mostrar aqui mano Vê se a câmera pega mano Se eu tenho o K2 ali Galera, eu não sei se a câmera vai captar Ô, tem um bicho aqui cara Olha o K2 Olha o K2, olha o K2 Nossa Ô, será que esse P.A. não mexia com coisa errada cara Não sei Que ele era bem revoltado mano Se quiser ir levando o K2 Olha o K2 na mão do Jackson Olha galera Ô, será que eu tiro aquele bicho dali pra nós vir? Eu vou tirar dali Eu acho que é melhor não mexer Melhor não mexer Será? Eu vou mexer mano Nossa 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 senhora Nossa, que fedor Por que que você foi mexer aí cara Pô, é um bicho cara Será que não tem altar Alguma coisa aqui cara Olha o K2 Vamos chegar ali na parte onde ele tava Cuidado aí cara Olha o K2 que fora Aqui fora para Ó Ó Houve um assovio mano Cuidado pro buraco Ih cara Eu tô falando pra vocês rapaziada Tô vendo ossada ali ó Nossa Felipe Eu não sei não cara Se o Everton não fazia alguma coisa errada mano Normalmente foi Não vou mexer galera Tem um monte de osso aqui embaixo Nossa, tá quebrando Não vou nem entrar Nossa, tá um cheiro ruim aqui cara Ô Didi, a gente não viu isso cara Olha, olha o Felipe Dando senão, tá no K2 Ó o K2 Ó uma corda aqui Será que não foi aqui? Não né Não, acho que foi lá naquela parte lá né Ou foi nessa Ô estranho que tem esse negócio Tem alguma coisa embaixo dessas coisas Galera Estamos chegando aqui ó A câmera chegou até a embaçar aqui Capaz Ó foi aqui Com licença Vou até pôr minha câmera aqui na cabeça Galera Eu tô no celular Não foi visto Não é a minha câmera Por aqui pra nós Deixa eu só abrir mano Com licença Eu peço a licença do Espírito que tiver nesse local Presta o K2 Ih Jefferson Cara, aqui que ele tava mano É tudo direito E aqui que diz que ele se... Aqui provavelmente foi aqui mano Que mudou né Eles começaram a trazer bastante coisa pra cá É tipo uma... Ó Coisa velha né O rapaz Everton tá aqui? Isso, se aproxima aqui Isso Isso Ó mano Nossa Tá bom no vermelho Mano olha Travou no vermelho Será que eu ligo o Spirit Box aqui mano? Aqui acho que dá mais comunicação né Eu acho que eu vou fazer isso Coloco ele aqui Galera eu vou já vou iniciar o Spirit Box aqui Pra gente ver o que o K2Ever tu quer Se a gente pode tá acendendo uma vela pra ele Já volto aí galera Vamos arrumar aqui? Bora Bom galera Voltei Família Tô com água venta aqui Falei pra vocês Tá cheio Coelhamos ou não? Sim Boa noite Boa noite Ô Agora escutei Escutou? Boa noite Menino Everton tá aqui Isso Isso Se aproxima aqui Isso Olha Isso Se comunica aqui ó Por que sair? Sai daqui É o Everton que tá aqui? Nós não chegamos A gente trouxe uma vela Você Peço que você não Não viemos se afrontar Peço que você não agride ninguém aqui tá? Queria só ver se isso aqui é uma oração Uma vela Não Por que você não quer? Por que você não quer? Por que melhor sair? Descobri a coisa que você tá pegando em cima É aqui né? Peço que você não ataque nós Saiu Saiu Aham Saiu Ó falou de novo Por que sair Everton? A gente não veio te afrontar A gente de alguma forma quer Né? Fazer uma oração pra você Pra sua avó Nós chegamos O que que você tá querendo fazer? O que que você tá querendo fazer? O que que foi mano? Tá funcionando mal mano Tá Eu vou desligar aqui então Vou desligar aqui ó Mano eu saí mano Vamos embora O que que foi? Tá ligou mano? O que que foi mano? Oxi Ô mano Olha o zailão dele mano Oxi Olha o tipo galera Olha o tipo Olha o tipo Olha o tipo Ô Jefferson Ih mano Ô Jefferson Ô Jefferson É você que tá aí? Ô mano Ô mano Galera Oi tá com o zailão bem Estranho arregaladão mano Ô Jefferson Olha 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 Ô Jefferson Ô Olha o tipo mano O K2 Olha o tipo Ô Jefferson Segura segura Ô mano Oxi Ô mano Sai mano Vamos jogar isso aqui nele Ô vamos tirar ele daqui cara Vamos tirar ele daqui Vamos embora Vem 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 Ô o K2 tá explodindo mano Vem Vem Ô o K2 tá explodindo mano Vem Segura aí a lanterna Vou pegar ele Tira 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 Ai Tá vivo Ô mano Ô mano Vamo 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 Olha o tipo Ô mano Meu Deus do céu Ô vamos sair daqui Vamos embora Vamos embora Eu vou parar de gravar aqui mano Vou parar de gravar Rapaziada cheguei aqui em casa O Christopher tá aqui comigo ainda Vou ter que levar ele pra casa Ele tá até conversando com o Jefferson O que que ele tá falando aí mano Tô vendo se ele tá bem mano A mulher dele tá respondendo aqui Falou que não tá nada bem Não? Tá passando mal e vomitando bastante Nossa Galera A gente acabou passando Falando pra levar ele no pronto-socorro Ele não quis Falou não Vou pra casa Vou pra casa Pra quem não sabe Ele é casado já também E Mas ele tá Tá melhor já ou não? Tá melhorando A mulher dele disse Falou que se não melhorar Vai avisar nós daí É daí Qualquer coisa eu colo Fale que eu colo Colo lá e levo no pronto-socorro Beleza Eu vou falar aqui É rapaziada Pra vocês verem o que que aconteceu lá né Aquele Infelizmente A gente saiu às pressas Não deu Não dá pra ficar ali Aquele menino lá não deixa O Everton né Ele pelo jeito atacou Pelo jeito ele quis né Possuir o Jefferson Nossa o Jefferson com os olhos Muito demoníaco mano Muito esquisito Nossa senhora Ele estralou o olho E Ficou assim não falava nada né Do nada Do nada né cara Estralou o olho E não falava nada Mano sabia que se nós ficassem Ele ia atacar nós mano Ele veio pra cima de mim cara Você tava me falando Ele tava te cutucando Aham Ele tava me cutucando Batendo o pé assim na minha perna Daí não quis falar nada Nossa mas Se nós ficassem mais um pouco lá Ele ia atacar nós Ia cara Galera Pra vocês verem né O local ali Pelo jeito a senhorinha Eu acho que A senhorinha passou muita coisa ali cara Tem coisa Galera Eu vou tá voltando com o Christopher Talvez de dia ali Cara De fé que eu acho que tem algum otário Sabe Bagulho demoníaco Tem alguma coisa lá Eu acho que ele mexia com bagulho satânico Tem que fazer alguma busca lá Eu tenho que ver Porque me falaram Eu não quis falar no vídeo mano Me falaram que o menino Era um bagulho satânico Então eu não quis dar bola Com um dos vizinhos lá Daí eu conversei com esse primo dele Que é o novo Donald agora lá Faz anos isso que aconteceu né Ele é um novo proprietário Ele falou que Eu até cheguei Chegar nesse assunto Ele falou que Já ouviu esses boatos Mas nunca soube de nada Que quando ele foi morar ali Já tinha acontecido tudo isso O menino E a senhorinha Já tinha morrido Mas eu não sei Se não bate a história cara Eu acho que o menino Mexia com coisa satânica Mas só pra avisar vocês A gente vai comunicando vocês O Christopher tá até Conversando aqui ainda com ele E parece que ele tá Espero que ele melhore Qualquer coisa Se acontecer algo aí A gente comunica vocês É mais pra avisar Que a gente chegou bem em casa E é isso aí galera Aguardo os próximos vídeos aí E é isso aí Beleza? Né mano? Isso aí Bora Então vamos pra casa E é isso aí Vamos lá. Vamos lá.